4, 3, 2, 1 Liga o cooldown normal, só não liga a BN Vai tambor, liga as paradas Liga a BN A BN Não pegou tão boa Deixa o Jon Melee não chega Melee não chega Vem pra beiradinha pra tomar hill Tô indo pra outra ali Julinho, se ela for pra 2 ou pra 4 você perde Eu tô no meio de campo aqui pra 1 Tá Voltou pra 1 Voltou pra 1 Espera o Jon Então já chegou Vou voltar aqui pra onde o Jon tava Jon, se fosse você eu tentava dar uma andadinha pra botar ela no boot pra você ir pra 2 se precisar Tá, faz o meio de campo Dark Então beleza, você deve fazer sim Ó Voltou lá no loot, melee cuidado Fogado Cibosa Era bom o Hunter ficar aqui onde eu to agora Pra beirada a loot Pegou Jon Tô indo pra loot Mudou Mudou Meio de campo, meio de campo Meio de campo O Jon chegou O Jon chegou, o último Mataram agora, hein Pra pular mecânica Antes que pule, 8 segundos Certo Morre na... Morre Nossa, voei longe Tô longe Tô longe Tô longe Tô longe Tô longe Tá, p*** Não pulo Salta não, Volts Separa, 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 lá vai nascer no meio, separa, sai daí, velho Sai daí, monaco Vai, chega lá Jon Vai, chega lá Jon Cheguei Pô Se alguém vier, a gente fala, hein Vodó, tem Anki? Não, mas tem no Anki Depois do primeiro 10 do Bomb a gente vai usar... L Jon, cuidado que tá tancando lá no meio no fogo aí Olha os milicos Cuidado com o fogo, hein Cuidado com o fogo, cuidado com o fogo, guys Fica no verde no quadrado aqui Junta mais gun, junta mais gun, junta mais gun Trap de cobra Vai, sai fora Ela desceu, Jon pegou VL, todo mundo Fiz o bagulho Fiz o bagulho Pegou né Jon Pegou agora, pegou Pegou Tanto Algo Tem saw Não pegou Não pegou Não pegou Não pegou Ah, vai Agora essas Um Tauta no Lourdes. Tauta aí, tauta aí. Eu tô cheio de mob. Tá com fogo, ele. Não tá, John? Não saiu. Não, o fogo não sai. Não. É até o final. Tá vizinho, Juninha. Acabou os fogos, tá? A gente consegue vir no meio. Vem no meio, vem no meio. Vem no meio. A gente continua batendo aqui, tá? Quando tiver no meio. Traz mais pro meio os bichos aí pra ativar atleta, que bom. Sai. Vai, Juninha, e você ainda? Ela veio o charge. Tá de boda. Tô sem taunt. Vem pra cá, mana. Boa. Juninha, vê se você tem behest. Não, sete minutos. Dei dodge na skill dela. Dei dodge. No jump, guys. Junta, junta, no meio. Tá em mim, Juninha. Se desce, tal. Era aqui, hein? Pô, Flap. Pô, Flap, dá um riozinho no jump, no lote pros bichos. Sai. Senão eu morro. Você bolha depois. Vem pra cá. Tô sem taunt, troll. Tô sem taunt. Tô sem taunt, troll. Tô sem taunt, velho. Que pariu. Manarque, boa, bom bota. Tem pra cá, mano. Bom bota. Cuidado com o fogo, agora que tá no meio aqui. Liguei. Anunciou o debuffo. Relogião. Tauta, tauta, Juninha. Tauta, tauta, Juninha. Tauta, tauta. Tauta aí, já tá em mim. Tauta, Juninho. Juntas. Dropa o totem, dropa o totem. Dropa trap também. Vai, você pode. Tauta já. Quero tomar um flamingo fê, mas dá pra curar. Os HS, HS, todo mundo HS agora. Topa, topa, Juninho. Topa aí. Preciso de Hill. Tá, tem que matar, tá? No Juninho até o final. No Juninho até o final. Acabou minha mão, Lodge. Relogia... Eu tenho um like, mano. Vai, 150k, Juninho até o final. Livebomb em 10 segundos. Dá pra matar antes. Tá batendo a nota. Boa rapaziadinha do Tik Tok. Do povo de Hunter. Foi o Bracer, mano. O Bracer? Vai dar briga? Ah, vai, né? Ah, vai, né?